Ele passou aqui, foi em direção ao zoológico, provavelmente, nós estamos tentando chegar até eles. Segura, segura, segura. Olha ali, o viado passou aqui. Subiu, subiu, subiu o caralho aqui. Espera aí. Pai, pera. Bom dia, mas cadê? Subiu onde o viado está correndo aí? O animal passou, que a gente estava com as pessoas, elas guiam a gente. Provavelmente ele foi exatamente para a entrada do zoológico. Agora sim que a gente vai saber se ele entrou no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Subiu em direção a casa do governador, nessa estrada aqui. Vamos tentar chegar para ver se a gente consegue ainda mostrar uma imagem desse animal. Olha uma viatura que está se aproximando, mas provavelmente pela velocidade que eles desceram a gente não conseguiu perguntar. Vamos aqui saber dessa senhora? Bom dia, subiu aqui o animal correndo. O animal aqui, subiu correndo. Subiu o animal correndo, a moça não sabe informar, enfim. Ficou uma confusão e agora, nesse momento, ninguém sabe onde está o viado que fugiu da mata daqui da Jondina e que está rodando pelo bairro. Agora, interessante, Adelcio, é o seguinte, nós estamos circulando no bairro de Jondina. Verdade. É claro que o veado é de Jondina. É do zoológico. É a área dele. É a área dele. Está na cara de todo mundo aí. Como é que uma pessoa vai lá dizer à Luana que não é de lá? De onde é esse veado, pelo amor de Deus? Se ele é novo, ele nasceu aí. Ele nasceu aí. Não é possível, viu? Estava quietinho lá, né, Luana? Estava quietinho. Não, não tem que pegar lá embaixo. Oi? Essa ladeira aí é que sobe para o alto de Jondina. Lá vai só o palácio. Lá entra, dobrando ali à esquerda, vai para o palácio de Jondina. Falar com o governador. O zoológico está embaixo. Está em toda essa parte baixa. O zoológico. Será que ele subiu essa ladeira? Se continuar subindo aí, já vai sair lá na Garibaldi. Olha aí, ó. Parou a turma. Parou aqui. A gente parou na porta do zoológico. Porque a informação é de que ele estaria realmente no zoológico. Então, o veado voltou para casa. É isso. Pronto. Vamos tentar aqui confirmar essa informação. Mobilizou a imprensa inteira aí no varejo. Isso mesmo. Todas as equipes de TV vieram atrás desse animal. Afinal de contas, é um fato. Realmente inusitado. O veado entrou aqui? Já voltou? Já entrou aqui. Já entrou. Já chegou. Pronto. Pronto.